E aí canalha não dá nada hein a cara a série a questão do colecionador Mega Drive o passado é agora bom galerinha estamos eu aqui de novo só que desta vez eu vou mostrar para vocês uma tecno demo para Mega Drive sim o que seria tecno demos já tem alguns vídeos da série hackers do colecionador que eu estou sempre mostrando a demonstração técnica né o que o hardware do Mega Drive consegue suportar né e aqui hoje vou mostrar duas demonstrações né e se você quiser baixar essas rons grupo com o colecionador Facebook link na descrição não vai perguntar para mim onde baixa a mão não caralhos e a galera que se vai se interessar o novo visual do colecionador com arte em todas as capas pasta né estamos aqui né pasta tecno demos entramos lá nós vamos na ROM de remute são duas ROMs eu vou mostrar para vocês né uma delas é a primeira vai ser no código no tons acho que é assim que se fala é uma demo em pd né que mostra um pouquinho mega soma emoções fortes é uma ROM aí que mostra um pouquinho é no desempenho do Mega Drive feita por fã mesmo e emoções fortes podemos sentir cara porque aí os caras brincam usa e abusam da capacidade de de transição de slide do Mega Drive palhetas de cores né e enfim muitas outras coisas o pessoal vai brincando de criar ROMs assim só para demonstrar o poder do Mega Drive né para muita gente isso não parece nada não tem nada de novo mas para o hardware do Mega Drive na época né essas transições aqui dava muito muito mais muito trabalho para se fazer né então tá aí uma das tecnodemos né lembrando que para baixar grupo colecionador facebook link na descrição tá galera participa do grupo colecionador facebook olha essa paleta rodando mano isso aí deve ter dado um trabalho para ter feito galera participa do grupo colecionador facebook porque lá sai as ROMs novas lá das novidades então você entra lá a Street Fighter remasterizada saiu já tá lá entre outras né tá aí uma tecnodemos simples né e que não dá nada canal escreve aí no comentário não dá nada mas essa daqui é a da hora mano o nome da ROM é Remute Red Ears é isso enfim olha os vermelhos não dá nada não dá nada vou até aumentar o som essa daqui é uma demonstração técnica cara o cara que programou ele se programou tipo ele programou ele programando a tecnodemos que ele ia fazer eu achei isso muito foda ele tá aqui programando como que vai ser o projeto dele mas ele falou além de eu fazer o meu projeto eu vou colocar eu no projeto também só para mostrar que eu fiz o projeto e aí ficou muito foda né esse aqui é o maluco que fez essa ROM tá eu não tenho endereço dele não tem endereço então não tem como indicar mas a ROM tá no grupo colecionador e eu achei muito foda né as transições né e tipo que que ele quis mostrar ele quis mostrar ele no ambiente dele de trabalho programando a tecnodemos que vocês ainda vai ver que é uma só aí passando por disquete e tal né com várias transições mostrar mano isso é um vídeo sendo reproduzido no Mega Drive mano flop disc error ele não deu pra ele tô de óculos aí é até que não lembro que ele fez mano isso no hardware do Mega Drive ele leva o limite né lembra muito flashback né ou aquele jogo lá o Out e o seu que mano o Out World alguma coisa assim no jogo é difícil pra caramba tem logo um bicho que faz assim na perna do boneco o boneco é um boneco isso é louco cara aí canalha não dá nada aqui já lembra mais um efeito virtual race tá ligado mas ficou muito foda as dimensões o 3D e tem o carrinho da polícia ó o carrinho da polícia fica piscando mano eu achei e falei cara é mano os caras com a guia o ambiente é todo 3D tá ligado ó ó piscando as luzinhas mano aqui o cara é programador mesmo mano aqui o cara tá dentro dele mano eu posso sentir isso imagina se vários joguinhos de Mega Drive tivessem apresentações em 3D cara isso aqui dá um trampo violento pra fazer e não é todos os jogos que tem um CGzinho as vezes tem um CGzinho faz uma apresentação 3D Sonic 3D do Mega Drive né que tinha uma apresentação quando você vai começar o jogo qualquer tal que era 3D então é sensacional olha o tamanho do boneco ó não dá nada canada bom galerinha se você gostou da Tecnodemo né links na descrição né inscreva-se no canal do colecionador compartilhe deixa aí o que você achou que a gente vai tá compartilhando mais e mostrando mais desses conteúdos interessantes aí pra Mega Drive eu vou ficando por aqui um forte abraço é nóis aí canário não dá nada hein que você Butler né Legenda Adriana Zanotto